Salve, salve galera, aqui é o Cobra Gamisa Brasil, estou trazendo novamente Jump Force, vamos continuar nosso modo história, dessa vez eu mudei a roupa do meu personagem aqui, tamo com a roupa do Kenshin do Samurai X e tamo com o bonézinho aqui do Urahara né, do Bleach velho, vamos ser mais tempo aqui para as missões principais, bastante like, bastante comentário, rapaziada, vamos que vamos, tem um monte aqui ferrou, treinar, treinamento de força, Gol e Kenshiro, treinamento de força, 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 cadê o Lufus, quem será o sub-líder, recupere o amor, rapaz vamos, ai ai ai, é, porque treinamento de força mano, vamos pegar um treinamento de força aqui, vamos ver isso aqui ó, treinamento de força, treinamento de força, Yugi e Ranger, vamos lá, vamos lá, vamos fazer aqui, tem bastante coisa para a gente fazer velho, então vamos fazer aqui, eu estou sentindo que está indo para o final do modo história já, que a gente está chegando perto do final velho, peço bastante like aí rapaziada, vamos deixar like, vamos comentar bastante aí, vamos visualizar, vamos treinar aqui contra o Flight, bom, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, doeu, 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 caiu quem, boa, boa, o caiu quem salva a gente aqui velho, somendo mais, somendo mais, é de perto, esqueci, chuva de areia, boa, essa técnica do Gara é bem legal para tacar de longe velho, olha lá, vamos mexendo aqui, deu ruim, defendi, vamos carregar, chuva de areia, boa, vamos carregar, vamos carregar, chuva de areia, poxa, nossa, o Gunstruck dele subiu tudo isso, e eu vou para cima, ah, o Somenomai é de perto, nossa, tirou de tudo velho, vamos tentar soltar a nossa especial aqui, como dei também, boa, pegamos, nossa, arregaçamos com o nosso especial velho, você tá maluco mano, você tá maluco, beleza, ganhamos aqui o primeiro treinamento de força, se todos for rápido assim velho, rapaz, vamos para o próximo né, missão principal, vamos aqui, vamos tentar fazer o mais rápido possível esse treinamento de força e continuar a história né velho, eu tô sentindo que tá se encaminhando para o finalzinho velho, vamos ver quem a gente vai controlar aqui, os personagens, com, Kaioken, já começamos bem velho, mano, Kaioken é muito bom aqui nesse jogo velho, ai, me pego, suga demais velho, vamos gol, não, 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 ah velho, demora demais o top do gol mano, na moral velho, não gostei de jogar com o gol nesse jogo velho, vou que esse maluco aqui, boa, o problema dele é que o top é tudo de perto né velho, peguei, boa, ai, me pego, mano, super demais esse ataque do rissoca mano, você é maluco, vou para cima velho, pega, pega, peguei, boa, boa, tamo bem pra caramba, ai, deu ruim, sorry, chuva de areia, boa, chuva de areia, ai, eu tava na defesa, nossa, quase morrendo, que vai estar melhor a minha chuva de areia, boa, vencemos ele, olha o meu sangue velho, tava quase perdendo, mano, eu não curti jogar com gol nesse jogo velho, ele é muito ruim os golpes dele, além de ser tudo de perto, é muito ruim mano, ah beleza, já vamos aqui, vamos prosseguindo, esse é o principal treinamento de força, gara e ceia, opa, vamos, eu quero ir com ceia velho, quero jogar com ceia, me dê sua força pega azul, ahhh, Parça. Pegou. Pior que ele pegou nós mesmo. Pia da mãe. Demora demais pra sair a técnica. Nossa, a Excalibur me pegou grandão agora, velho. Chuva de areia. Boa. Vamos em meio da chuva de areia aqui, ó. Grande pirâmide. Mortuário de areia. Vamos tentar soltar aqui, deixa ele vir. Eu vou tentar o Dugar, porque o Dugar é bem legal, mano. E agora? Esse é o seu fim. Ele defendeu, mano. Que pena. Vamos, Cheia. Me desce a força, Pegasus! Toma, vacilão. Vem, vem pra cima, vem. Me desce a força, Pegasus! Toma! Tomou 72 hits na cara. Cometa de Pegasus! Ai, nossa, Excalibur dele é muito forte. Cometa de Pegasus! Depende. Mano, Dragon Ascente dele é muito forte, mano. E armadura de ouro, venha! Flecha Estelar! Nossa! Arregaçamos, velho. Boa ceia. Boa, foi. Tá indo rápido, tá indo rápido as lutas aqui, velho. Tá indo rápido. A gente tem que terminar primeiro esse treinamento de força, velho. Pra poder seguir na missão, mano. Falta dois só, três. Nossa. Vamos de Boruto e Tranks. É, Boruto e Tranks. Vamos, porque eu não fui. Boruto e Tranks, velho. Mano, é muito forte a flecha de ceia. Mano, você é louco, velho. Shiro vacilou, ele veio pra cima quando eu soltei o meteoro de Pegasus! Vixe, Vegeta, mano. Olha lá, Kamaeo, ignorante. Somenomai! Errei. Chuma de areia. Ainda peguei. Boa. Caiu, Ken! Vamos trocar pro Boruto. Ai, me pegou, hein? Toma, meu relâmpago. Boa! Nohazengan invisível. Relâmpago! Rasengan! Rasengan! Agarrei. Quebrei. Boa, Boruto! Rasengan! Ai, me pegou, velho. Nossa, olha o quanto que sugou meu, velho. Pega, nós! Consegui. Boa, essa técnica é muito legal, velho. Relâmpago! Peguei. Relâmpago! Vacila pra mim, vacila com meu relâmpago. Vacilou. Vacilou, já era. Mano, o relâmpago do Boruto é muito forte e vai muito rápido em direção ao oponente, velho. Então a gente pode se aproveitar disso. Ganhamos mais um treinamento de força, velho. Até então estamos bem aqui, mano. Cara, você precisa ir se pulo quando volta. Vamos lá. Treinamento de força. Jotaro e o Yusuke. Boa! Yusuke, fi. Vou estourar aqui com o Yusuke aqui. Fazer ele a transformação dele quando ele fica possuído pelo Raiz. Enfim, vou meter o Super Legan! Tá doido, mano? Chubage! Jareia! Boa! Caramba, mano. Boa! Isso! Dá abertura pra nós. Vou enchendo aqui, mano. Filma de areia. Boa! Boa! Ai, deu ruim. Defende, 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 defende! Defende, mesmo assim vai sugar bastante, mano. Você é doido. Na defesa, mano. Olha o quanto suga, velho. Você é doido. O Kamehameha o mais forte dele é o teleporte, mano. Vai, carrega, carrega. Boa! Boa! É isso que eu quero. Tô com a barra cheia, velho. Ah, ele defendeu mesmo, mano. Caiu o quê, hein? Peguei. Boa! O Kamehameha o Kamehame. O Kamehame. Se eu conseguir, peguei. Agora você rodou, Goku. Boa! Derrotamos o Goku, rapaziada. Finalmente derrotamos o Goku. Ufa! Que treta, mano. Você é maluco. Vamos aqui. Missão principal. Mais um treinamento. O último treinamento. Eu acho que depois desse treinamento a gente consegue ir pra... Desenrolar do enredo principal, né, velho? Só pra encher linguiça aí esses treinamentos de força, velho. Mas a gente tem que fazer, infelizmente, né? Pra completar. Estou puro frisa e barba negra, velho. Rapaz! Caiu o quê, hein? Já emendeu o caiu o quê na lata, filho. Chuva de areia! Boa! Boa! Vamos tentar manter ele longe da gente. Olha o tamanho do bicho. Boa! Quando eu vejo que ele vai atacar o... Olha aí, derrubou. Boa! Somendo mais! Chuva de areia! Ai, não tem tempo. Trocamos pro irmão do Lux aqui o Sebo, né? Sabo, sei lá o nome dele. Boa, boa! Eita, dei um reverso do reverso a gente ali, velho. Eu dei um reverso do reverso do reverso de mim. E eu dei um reverso do reverso nele, velho. Vocês estão lá. Vocês estão conseguindo enxergar o que está acontecendo? Porque eu até fiquei perdido agora. Tanto reverso que um deu no outro, velho. Nossa, mano. Arregaçamos, mano. Com o golpe de fogo, velho. Mano, foi reverso do reverso em cima do reverso daquele reverso que teve outro reverso em cima do outro reverso que deu o reverso, velho. Rapaz! Depois, se vocês quiserem contar quantos reversos foram aí, vocês contam aí, rapaziada. Vamos lá. Pissão principal. Cadê o Luffy? Luffy sumiu, mano. Rapaz, foi um reverso. Esse é... Deu uns cinco reversos ali brincando, velho. Vamos lá. Espero que o Luffy esteja bem. O que você acha? Senhor Saiba. Sei lá. A comida está pronta. O cardápio de hoje é especial, já que não precisei me preocupar com o certo comilão dessa vez. Não vejo a hora de provar. Fica à vontade, senhorita Hancock. Fiz especialmente para você. Como ousa falar meu nome em vão? Se você não fosse companheiro do Luffy, já teria virado a ração de comida de cobra. Senhor Senji, que história é essa? Me responda também, senhorita Hancock. Hã? Qual o seu problema, Deco? Como pode ficar tranquilo assim? Não estão preocupados com o Luffy? Claro que não. Ele não vai morrer só com aquilo. Não estou nem um pouco preocupado. O Luffy está vivo. Mas... Vai, Deco. Come aí. Esses dois confiam muito no Luffy. Não é por estarem agindo assim que eles não estejam preocupados. Pelo menos é o que eu acho. Sim, eles estão disfarçando que não estão preocupados. No fundo eles estão, eu sei. Emergência. Uma pessoa se encaixa na descrição do Luffy e foi avistado na região de São Francisco. Verdade? Já estou indo. Luffy. Boa. Os dois vão junto. Acho que a gente vai controlar a menina e ele agora. Eu sei. É Sabo, né? Sagem. O Sagem é outro. Agora eu confundi. Danse. Forever. Hancock. Cadê ele? É o Sange. Segundo relatório, deveria ser aqui. Apareceu. Está sendo controlado ou é uma cópia? Uma réplica. Não sei. Loop. Não, espere. É uma réplica. Sabia? Como se atreve, Vênus? Agora vocês despertaram minha raiva. E quem desperta a ira de uma dama tem que se ver comigo também. Eu quero ver o especial dela. O especial dela é mó brisa, mano. Eu não sei se a gente já usou o especial dela. Vamos com o Sange. O Sange pegou. Ai, doeu, velho. Olha, quase metade do Sange. Eu vou com a menina. Eita, que esperna, pô. Toma! Transição! Vamos mudar de tela um pouquinho, velho. Nossa, vamos para a ponte dos Hokage. Vamos para a ponte dos Hokage. Peguei. Nossa, que couro, que couro. Eita, que arregaço, velho. Piscola de beijo. Nossa, voltou. Do jeito que ele vê, ele foi. Piscola de beijo. Você vai ficar saindo? Toma! Tomou! Fica ligeiro que ele vai poder usar o especial dela a qualquer momento. Toma! Agora até rodou. Bom saber que é de perto esse ataque dela, velho. Já ia usar de longe, mano. Toma, tomou mais um. Calma. Bom dele usar isso aqui, que ele fica em defesa durante algum tempo, ó. Ai, me agarrou. Ui. Meio estranho. Ah, especial! Especial também, ele fica meio em defesa. Toma! Ih, mais um. Ele cai. Nossa, estou na defesa. Toma! Tomou uma bica na cara, velho. Tomou uma bica só para manter o respeito, velho. Está me tirando? Que arrancou aqui, filha. Vamos lá. Os outros dois apareceram. Encontraram o Luffy? Não, era só uma réplica. Luffy, vocês parecem arrasados. O que eu disse? Sabia que no fundo eles estavam preocupados. Preciso me desculpar depois. Espero que o Luffy esteja inteiro, pelo bem do próprio Luffy e deles também. Ok, já está sumido. Vamos lá. Mais uma missão principal aqui antes de encerrar o vídeo, rapaziada. Fizemos bastante luta. Quem será o sub-líder? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver quem é o sub-líder. O que foi, pessoal? O que estão... Por que estão com essas caras? Bom, chegou na hora certa. Quero sua opinião também. Minha opinião? Estava decidido quem deve ser o sub-líder da equipe. Eu voto no mestre Kakashi. Não, obrigado. Isso ia dar muito trabalho. Também considero o Kakashi a melhor opção. Bom, ele é o mais velho aqui. É, ele pode parecer mais desligado, mas é bem inteligente, na verdade. Eu e o Seiya achamos que o Trunks combina mais com o cargo. Ele é sensato, tranquilo e atencioso com todos em volta. Eu também votei no Trunks. Então é um empate. O seu voto vai decidir gol? Vocês me pegam de surpresa. Ei, tive uma ótima ideia. Já que está empatado, por que não decide o vencedor numa luta? Afinal, o sub-líder deve ser forte, né? Tem razão. Vamos lá, Trunks. Tem algumas ressalvas sobre ideia, mas acho que já está decidido. Ei, ei. Vocês estão falando sério? Bom, já que existem... Beleza. Kakashi versus Trunks. Para decidir quem é o sub-líder. O sub-chefe. Quem vai ser o sub-líder da equipe. Ok, vamos lá. Eu votaria no Kakashi. E vocês, votaria em quem, rapaziada? No Trunks ou no Kakashi? Deixem nos comentários, velho. Eu votaria no Kakashi, velho. Por toda a história do Kakashi. Porque a gente sabe que o Kakashi já foi Hokage também. O Kakashi manja do Paranaui Paranaua, né? Ai, tá muito perto. Tá muito perto. Sabia que tava muito perto. Amei de 72 minutos na frente, só pra deixar de ser besta. Quebrei a defesa. Amei de 72 minutos na frente, só pra deixar de ser besta. Entendi, Kamui. 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 Ah, estou ruim. É o último. Isso é o último. Pô, degradou, velho. Eu tinha usado alta técnica, mano. Então quando eu usei, ele fica impossibilitado durante um tempo. Toma! Pega meu Susanoo na cara, filho. Sugou nada, velho. Praticamente nada dele. Pega meu Susanoo. Kamui. Boa. Usei o mais forte. Toma, Haiken! Boa! Pega nóis, filho. Samui! Ai, deu muito ruim pra mim. Perdi. Mano, o que lua me arregaçou, velho. O que lua me arregaçou, cê é louco, mano. Revanche, mano, poderia ser que quem ganhasse ganhou, né, mano. Já que era pra ser mais justo, eles estão brigando a gente ganhar com o Kakashi. Pro Kakashi ser o sub-líder. Mas poderia ser se perder, eu seria o outro, mano, né, velho. Mas beleza, de qualquer forma eu vou pra Revanche aqui. Mas eu queria que fosse da outra forma. Mas beleza. Sai aí, Paz. Vamos um pouco aí, mano. Aê, vamos dar aqui pro irmão do Luke, né? Mano, esse maluco é muito forte, mano. Pena que eu não assisto... On Pico, velho. Pega a maior bola de fogo. Uau, o golpe de fogo dele vai longe, mano. Nossa, arregaçamos aqui agora, velho. Tô comendo... Ai, velho. O vilão de pega. Toma. Olha o louco, ele passou por dentro do meu bagulho, mano. Que mentira. Quebrei a defesa. Pega o meu especial agora. Boa. Pega o meu golpe de fogo. Mais um. Tem mais onde veio esse, meu parceiro. Quebrei a defesa. Toma! Boa, arregacei, velho. Fomos muito bem agora. Vamos ver o desenrolar aqui. A equipe de Trunks era forte mesmo. Agilidade do Kakashi é fora de sério. Kakashi, eu estava pensando. Pois é. Eu pensei a mesma coisa. O quê? Fala. Não deixa a gente de fora. Explico melhor quando chegamos à base. Ok. Nem eu agora entendi o que ele estava pensando. Os dois pensaram alguma coisa aí. Chegamos na base. E aí? Como foi? Decidimos não escolher um sub-líder. Hã? Durante a batalha percebemos que tanto o Trunks quanto o Kakashi tem seus pontos fortes. E isso vale para todos os membros do nosso grupo. Todo mundo é bom em alguma coisa diferente. Isso mesmo. Então é só escolher as pessoas certas para cada missão e assim funciona no mundo ninja. Então o líder também vai ser mudado a cada missão? Não. Isso ainda é com o Naruto. Afinal, precisamos de um líder carismático para unir todo mundo. Faz sentido. O sorriso do Naruto contagia o pessoal. Então isso encerra a discussão. Podem ir. Estão dispensados. Ok. Vem de quem estão todos aqui. É hora de acabar com a guerra. Identificamos a hora onde a base inimiga deve estar. Até o momento não era possível determinar a localização dos cubos umbras, pois estava espalhado por todo mundo. Mas agora sabemos que estão reunidos em uma área específica, pois emite um poderoso sinal de energia. Provavelmente as tropas de Kenny já reuniram os cubos necessários para o plano dele. E ele é que se sente mais necessidade. Ou seja, podemos reduzir o plano do Kenny que chegou à reta final. Infelizmente ainda não temos pista sobre o paradeiro de Goku, Luffy e Naruto. Mas não podemos esperar. Chegou a hora da Jump Force atacar com todo o seu poder. Nosso destino. Nova York. Eita, então estamos chegando sim perto da reta final, rapaziada, pelo que eu estou vendo. Fale com o Groover lá. Vamos falar com ele aqui antes de encerrar o vídeo. Os outros membros da equipe já estão a caminho de Nova York. Será a nossa batalha final. Eu acredito em você e no seu grande poder. É hora de liberá-lo completamente. Quanto com você, cobra. Ok, quero depois de tomar confiança em mim aí, velho. Será que eu sou digno de tanta confiança assim? Mas já. Chegamos. Teleporte concluído. Eita, então vocês vieram. Todos parecem estar no ponto certo. É, vocês não vão passar daqui. Sua sorte acabou. Ok, vamos lutar contra o Frieza, Toguro e Hisoka. É, o meu personagem é obrigado a ir. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver. Vamos tentar pegar alguns personagens que a gente nem usa direito. Esse carinha do tiro. E agora? Quem, hein? Eu vou querer... Mano, o Fly, velho. A gente mal usa o Fly, mano. Quando a gente coloca ele no time, a gente nem usa. Então, dessa vez, vamos tentar usar. Vamos lutar contra o Hisoka. Boa. Chuva de areia. Não vem não, filho. Não vem não, o que aqui tem pra ser, meu parque. Chuva de areia. Ai, deu ruim. Me arregaçou quanto tirou da gente. Opa. 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 Vou mudar. Vou mudar. Boa. Boa. Mano, ela é boa, velho. Mano, suga demais, velho. Fica assim, demais não, né? Suga o necessário. Ai, deu ruim. Boa, acertamos. É bom que tu quebra a defesa aí, isso, velho. Toma, Hisoka, seu verme. Deu um reverso nele. Ele me deu um reverso. Eu dei um reverso nele. Começou. Ele me deu um reverso. Eu dei um reverso nele. Eita, que treta, velho. Muito bom. Ele me deu um reverso. Eu dei um reverso nele. Nossa, foi muito reverso agora, velho. Velho, vocês conseguiram contar quantos reverso foi, mano? Toma, transição. Boa. Será que eu consegui? Peguei. Peguei o Freeza. Caraca, mas não derrotou o Freeza, mano. Boa. Tomou meu tiro ainda, velho. O poder dele chegou depois. Boa, derrotamos esses caras aqui. Caraca, que tenso, velho. É cedo demais para encerrar tudo. Eita, indo embora o Toguro? Toguro, onde pensa que vai? Ainda não é a hora certa. Vou esperar até que ele se torne oponentes dignos. Toguro é cheio dessa mesmo. Ele só luta com quem é forte mesmo. Digo mesmo. A fruta ainda não está pronta para ser colhida. Ainda pode amadurecer muito mais. Fui embora, rissoca. Então vocês dois vão agir sozinhos de novo, mas estou propenso a concordar. Agora tenho um local suficiente para determinar todas as formas de vida deste planeta. Acho que o Kenny está deixando de ser útil. Parece que vocês conseguiram escapar da morte mais uma vez. Mas vamos nos retirar. Mano, ele sai na cena retão é muito tosco, né, velho? Mensagem da base Ubrass. Que bom que está bem. Agora, Cobra, por favor, espere. Os outros membros da equipe estão prontos para contratar os Vênus. Estamos de volta à base, é isso? Não. Está tendo uma treta aqui. Já estão com todo mundo cansado, velho. Vocês estão bem? Sim. Não precisa se preocupar. Isso não é bom. Estão todos exaltos de tanto lutar. Oi, Assa. Ei, Assa. Eu já disse, não precisa se preocupar. Ih, caiu. Assa, Midori. Ei, isso deu ruim. Chegou alguém? Chegamos. É nóis, filho. É nóis. Nós chegamos para a treta. Chegamos para a treta, para a treta, para a treta, para a treta, velho. Mano, o vídeo está ficando muito longo, velho. Preciso terminar esse vídeo, mas os caras não voltam para a base para me encerrar o vídeo, velho. Meu personagem, mano. É nóis. Sômenomai. 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 Olha, ele já ia usar as cordinhas dele, olha. Sômenomai. Vou usar a especial, não, filho? Boa. Ele só quer usar aquela técnica, mano. Maluco chato. Boa. Mas aos poucos eu estou minando o poder dele, velho. Lá vem, lá vem. Agora ele foi cortado pelo próprio poder dele, velho. Vá do quilão. Sômenomai. Sômenomai. Boa. Nossa, agora arregaçamos ele com o meu personagem. Boa, ganhamos de level tanto com o meu personagem quanto com o Piccolo. Vamos, volta para a base, mano, para me salvar esse jogo, velho. Mais, mano? Estão brotando, velho. Droga, acho que não tem jeito. Cobra. Venham. Pare, não faça isso. Ai, acenda, Narutão. Chegou, Narutão da massa. O quê? Aê, chegou eles. Finalmente chegaram. Goku, você está bem? Eu estou legal. Desculpe ter te preocupado. Depois que você saiu, nós quase conseguimos fugir. Mas o Kenny nos mandou para outro mundo Jump, com aquele livro preto. Vocês devem ter passado por muita coisa, ainda bem que estão de volta. Uau, cobra, você ficou bem mais forte. Obrigado. Desculpe por vocês esperarem. Agora ninguém tira a gente daqui. Vamos dar um jeito nesses caras. Vamos lá. Caramba, mano. Eu preciso encerrar o vídeo e... 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 O jogo não me dá tempo para encerrar o vídeo, velho. Porque acaba uma luta e já começa outra. Acaba uma e já começou. Agora eu vou com o Goku logo. Eu vou com o Goku logo. Quero encerrar a luta o mais rápido possível. Ah, ela escapou, filha da mãe. Vai tomar um Kaioken na fuga. O louco. Vamos lá. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa Mudei na hora certinha Chuva de areia Ai, deu ruim Agora eu rodei Quando deu chuva de areia na hora Oh, louco, mano Ah, mentira Agora não, agora é mentira Essa foi mentira, rapaziada, vocês viram Boa Boa Ah, mano, que mentira Esse golpe dela, mano Tchau, mano, que mentira Tchau, mano, que mentira Boa Ah, não, não, não Ah, não, não Ah Calma. Tenho que me consertar, que eu estou quase perdendo aqui, velho. Pega o meu, filho. Pega o meu de volta. Mano, eu estou quase morrendo, velho. Você não entende isso, mano. Boa! Consegui, velho. Olha o meu sangue, mano. Nem tem, mano. Eu acho que eu estava com de vida, velho. Caramba, mano. Que jogo tenso, velho. Onde a gente está? Obrigado, Goku. Mas, infelizmente, isso não acabou. Ainda devemos impedir o plano do Kenny. E como pretender fazer isso? Chegaram. Kenny! Nós nos reencontramos novamente, mas... Esta é a última vez. Galena! Sim! Eu cuido deles. Prossiga com o plano. Certo! Caraca, a gente vai lutar contra o Kenny, mano. Agora que os membros da Jump terão livre acesso ao mundo real, não resistirá. Não importa o que façam, nada voltará a ser como antes. Qual é o seu objetivo real? Qual é o seu objetivo real? Chega de rodeio, você quer sair quebrando tudo, né? Então, admito logo. Sim, talvez você tenha razão. Este mundo não significa mais nada para mim. Desde que perdi tudo, por acreditar em algo tolo como a justiça, o mundo não tem mais sentido. Recriá-lo não deve mudar isso. Sim, eu quero quebrar tudo. Eu quero destruir completamente este mundo desprezível. Valeu por esclarecer. Agora, que descobrimos o que você quer, vamos impedi-lo. Venham! Vamos nessa! Então, rapaziada, essa luta vai ficar para o próximo vídeo. Lamento dizer, mas o vídeo está muito longo. Essa luta contra o Kenny vai ficar para o próximo vídeo. Rapaziada, bastante like, bastante comentário. Estou sentindo que estamos na reta final do jogo, rapaziada. Vamos encerrando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito, muito extenso mesmo. Bastante like, bastante comentário. Vamos terminar a fazer esse modo história no próximo vídeo, que eu estou achando que já está chegando no final. Muito like, bastante comentário. Até o próximo, valeu, tamo junto. Falou, é nóis, rapaziada. Porque, na boa, eu fui.